Boa galera, boa no nosso canal, tudo bem com vocês pessoal? Já até sair o like a você, vai se inscrevendo aí no nosso canal Chegou o grande dia da gente gravar um videozão aqui top pra vocês No portal de entrada, cidade que é acima de dentro, aqui na saída pra Solanha Lembrando aí a galera que na inauguração teve show de manobras com a galera do grau aqui no portal O canal tava aqui acompanhando, dá uma passada comprometido Na parte da noite pra vocês verem como ficou pessoal Já peço aí uma ajuda aqui, assista pelo menos 50 segundos aí de nossos anúncios Pra tá ajudando o nosso trabalho E aí galera, o que vocês acharam hein? Tá um deserto meu filho Um deserto, olha Caraca, aproveitei esse vídeo e mandei um abraço pra Josia Pontes lá em São Paulo Meu amigo do 10, Gil Variedade, sua irmã Iracia que acompanha nosso trabalho Dia 1º teve a festa de São Pedro No distrito de Logradoura, a gente tava lá registrando o momento pra vocês Esteve longe do forró e os forrozeiros do swing Lá, brilhantando a noite Quem não assistiu o vídeo aí Ainda confere, fica aí à vontade O canal é de vocês Dá uma passadinha devagarzinho, um videozinho curto Portal de entrada Cidade cá, acima de dentro Foi entregue pessoal A gente tava aqui Tem uma chance de vídeos aqui desse portal Quando foi dado o início da construção do mesmo Dos banquinhos aqui É o portal e a As duas pracinhas E quando eu estou longe dela Eu canto a todo momento Me leva Me leva Me leva pra cacimba de dentro Valeu galera, abraço a todos Vou encerrando esse vídeo por aqui Caso você tenha gostado Não esquece de compartilhar Pra algum amigo de vocês Manda eles também compartilhar Também já aumentando aos poucos Olha que imagem pessoal Coisa mais linda Pra gente refrescar a mente Dá uma olhada Apartar a noite pra natureza É bom demais Olha Noite escura Olha aí Tá Tá Tchau 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 Se inscreva no canal.